Vale tudo, vale tudo que é, vale tudo que é Galera, eu sou o Thiago Abravané, eu tô aqui pra convidar vocês pra virem assistir aqui no NetRio Team Maya Vale Tudo Musical a partir do dia 23 de novembro Eu e o Danilo vamos estar aqui fazendo, enquanto eu estiver gravando o Danilo faz Quando eu não estiver gravando eu tô aqui voltando com o espetáculo pro Rio Espero vocês Eu e o Danilo Eu e o Danilo Eu e o Danilo